Olá, gurias e gurias, tudo bem? E um dos assuntos mais pedidos aqui no canal é clareamento de pele e de preferência com diquinhas caseiras, algo simples e fácil de fazer. Ainda mais agora, com o verão chegando, dias de sol intenso, a gente que gosta daquela pele bem clarinha e não quer usar aço no verão, corre então para as diquinhas caseiras. Por isso eu preparei uma série de vídeos, eu não sei exatamente quantos vídeos teremos, mas são vários. E ao longo do verão, eu vou colocando aqui algumas diquinhas caseiras para clareamento de pele usando como base da nossa dica o arroz trituradinho e a farinha de aveia. E ao longo dos vídeos, a gente vai mudando um item, um outro, acrescentando aqui e ali, modificando a nossa base. E para começar a nossa série de vídeos, a gente vai triturar o arroz para fazer uma farinha de arroz mesmo. Só que essa farinha, ela precisa ser bem fininha. Por isso eu coloquei em torno de uma xícara de arroz cru e arroz branco no liquidificador e triturei várias e várias vezes. Depois eu passei numa peneirinha e triturei de novo, para ter certeza de que eu teria uma farinha muito fina, mais fina possível. Agora eu estou misturando a minha farinha de arroz com um pouquinho de farinha de aveia. Eu coloquei em torno de duas colheres de sopa. E essa mistura vai ficar lá no meu banheiro. Quando acabar, é só repor. E para usar é bem simples. Dia sim e dia não, ou dia sim e dois não. Na hora de lavar o rosto à noite, basta misturar na mão mesmo um pouquinho da tua farinha e um pouquinho do sabonete e lavar o rosto normalmente. Vai acontecer ali uma leve esfoliação, algo muito superficial. Mas a intenção aqui seria lavar a pele, ativando o clareamento usando as farinhas. E também pode usar durante o banho, ou seja, tu está lavando ali algumas partes do corpo e que tu deseja um clareamento. Axila, virilha também pode, joelho, cotovelo, enfim, alguma manchinha pelo corpo. Lava normalmente com sabonete e dá uma esfolhadinha com a farinha. E para quem usa argila como máscara facial aí durante a semana, pode usar um pouquinho da farinha também. Basta apenas misturar em torno de duas colheres de café ali na tua argila e aplicar na pele normalmente. Para quem gosta de aplicar máscara usando a clara, tu vai pegar a clara normalmente e adicionar também em torno de duas colheres de café da tua farinha e aplicar no rosto. Essa máscara vai favorecer a retração dos poros, o clareamento também e dar aquele efeito de firmeza, de pele mais lisa. Ela é muito boa para quem tem pele madura. Muito obrigada pela companhia, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.